A Vera é uma empresa que dá espaço para ser agente de transformação. Tem vários exemplos na empresa. Ser agente de transformação é você ser exemplo, não só com palavras, mas com atitudes. Mostrar que sim, é possível fazer, seguir aquele caminho. Estou numa área onde não existia mulher antes e venho mostrando, comprovando que é possível sim, que as mulheres têm condições de atuar nesse setor, que é a caldeira de recuperação química.